E aí 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 Obrigado. 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 é isso aí banheira um é um o 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 para mim o 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 se mail logic, porque ae jura, two numbers é o quarto term é onde quer que ae e e ae ae e e e e e e e e e ae 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 ee ee ae ae ee ae 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 em o 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 main parenthesis open braces open, braces close clear screen and gets done ok, basic part we have included, now we will start with our logic, if you all remember we have created 5 variables a equals to 0 then b equals to 1 ok, then c for our next time then iteration for and n for the limit number of times ok, so we will display the message cout, enter enter n for number of 1 numbers of terms number of terms numbers of terms number of terms enter into the netesis a 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 example this particular concept let's take a look let's take a look let's take a look as include iostream.h as include on io.h on io.h void name this is open this is close and clr let's see it okay simple concept for example table in the sense square 1 2 3 4 again 1 2 3 4 and again 1 2 3 4 i 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 mas não é assim os anos e aí 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 e e aí e aí o o o okay hi yes sir take it a page stop stop a 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